Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou deixar aqui realmente um vídeo desabafo aí que fala um pouquinho a respeito da imigração canadense, de sair do Brasil pra você morar fora. E é basicamente uma continuidade de um primeiro vídeo aí que eu falei na semana passada sobre qual é o preço, né, realmente pra que você aplique e passe por todo o processo de imigração canadense, né? Mas claro que eu vou falar que hoje vale pra todo mundo que quer sair do Brasil e quer morar fora, né? Seja no Canadá, seja na Nova Zelândia, na Austrália, na Europa, enfim, no mundo inteiro vale realmente esse desabafo e essa reflexão que eu vou deixar aqui no vídeo de hoje. E eu fiquei realmente impressionado aí com o resultado positivo, o feedback, o retorno positivo que eu tive desse primeiro vídeo que eu falei sobre esse preço realmente pago aí pra poder imigrar pro Canadá. Então se você não assistiu, dá uma olhadinha também lá no vídeo pra você compreender realmente esse contexto inicial, pra gente continuar nessa discussão desse vídeo de hoje. E eu fiquei ainda mais impressionado aí também com o retorno negativo, né, de algumas poucas pessoas que deixaram comentários ali destrutivos e descendo pau mesmo, descendo a lenha. E creio que até nem tentaram compreender qual era o intuito do vídeo ali. E eu comumente não dou valor nenhum aí a comentários destrutivos, né, seja no canal, seja no Facebook. Quando as pessoas realmente trazem comentários como esse, eu simplesmente deleto, simplesmente bloqueio e sigo em frente porque quando a gente faz um comentário destrutivo, a gente não tá querendo ajudar nem melhorar aquilo que tá sendo feito, né? Então, toda vez que algumas pessoas comentam aí desse jeito, eu simplesmente ignoro. Mas por conta desse vídeo em específico, eu decidi fazer uma réplica, realmente fazer uma reflexão, que é isso que eu vou deixar aqui no vídeo de hoje. Porque essas poucas pessoas que deixaram um comentário destrutivo aí no vídeo anterior, o argumento delas é que elas viram o vídeo inteiro e elas não encontraram aquilo que elas estavam procurando, que era saber qual era o preço, né, o preço, sei lá, de dinheiro, sei lá, de financeiro, ou alguma coisa desse tipo, mas qual era o preço a ser pago pra amigar pro Canadá? Que foi exatamente esse o título, né, do vídeo. Elas estavam procurando e elas não encontraram aquela informação que elas estavam procurando naquele vídeo. Foi esse o argumento que gerou esses comentários destrutivos, né? E é difícil realmente ver que algumas pessoas, elas não têm bom senso de procurar saber, procurar entender, procurar escutar, procurar assistir o vídeo e ver qual é o contexto e ver qual é a realidade que tá sendo mostrada ali naquele vídeo, porque quando eu falei sobre qual é o preço pra emigrar pro Canadá, eu não estava falando de dinheiro, né, eu não estava falando de custos, eu não estava falando de quanto custa emigrar pro Canadá, porque eu entendo que são coisas distintas, né, eu estava falando de preço a ser pago aí pessoalmente, emocionalmente, espiritualmente até, com todo o contexto aí da imigração canadense. E com relação ao custo, no próprio vídeo anterior, eu mencionei que havia um vídeo no qual eu falei sobre custos, né, sobre dinheiro, sobre parte financeira realmente de emigrar pro Canadá. Então, são coisas distintas. O preço pessoal e a parte de custos pra você emigrar pro Canadá são coisas distintas. E essas pessoas, elas acabaram talvez nem prestando atenção, que eu falei sobre isso, falei sobre essas duas coisas. E alguns pontos que eu vou deixar aqui agora podem não se aplicar diretamente a você que está me assistindo aí, mas pode se aplicar a algumas pessoas que você conhece. Então, até se você quiser sugerir o vídeo aí pra essas pessoas que pensam dessa forma, vale a pena assistir, beleza? O primeiro ponto e mais vital de todos é que se você quer realmente, se está procurando aí informações bem mastigadinhas sobre imigrar pro Canadá, sobre sair do Brasil, sobre morar fora, sobre ir pra qualquer lugar do mundo, pra poder viver realmente esse sonho de morar fora, você não vai viver realmente esse sonho porque ninguém vai trazer informações mastigadinhas, ninguém vai trazer esse tipo de coisa, esse tipo de informação pra você. Por mais que a gente tente trazer informações no YouTube, ou você consiga encontrar informações em blogs, em comunidades, em grupos, no Facebook, você não vai encontrar tudo isso mastigado, você vai ter que fazer o dever de casa, você vai ter que correr atrás, você vai ter que obter informação pesquisando e trabalhando realmente pra conseguir tudo isso que você precisa pra conquistar esse seu objetivo, né? Então, não espere conseguir tudo mastigado porque, infelizmente, você não vai conseguir. E provavelmente pensando assim, se é isso que você está buscando, vai ser difícil realmente você conquistar esse objetivo de morar fora do Brasil, né? E aí, pensando de forma mais ampla, eu vejo muita gente falando mal aí, exatamente de pessoas que, como eu, tenta trazer conteúdos e informações aí pra poder ajudar outras pessoas, né? E reclamam e falam mal, e tá com pedra aí no conteúdo dessas pessoas. E pensando ainda de forma um pouco mais ampla do que isso, essas pessoas, elas reclamam aí da vida, elas reclamam do trabalho, elas reclamam da corrupção no Brasil, elas reclamam do trânsito, elas reclamam de tudo aquilo que está em volta delas. E muitas vezes elas não estão dispostas a fazer nada diferente pra poder mudar aquela realidade, né? Então, é realmente uma forma de ver as coisas, uma forma de pensar aí que, ao meu ver, é muito, muito, muito incorreta, tá, gente? Se você realmente tem esse tipo de pensamento, é bom você começar a ter realmente essa mudança na forma de pensar, porque quanto mais você reclama e não faz nada pra mudar essa realidade, mais tempo você vai viver aquilo ali. Então, se você ou alguma pessoa que você conheça tem esse tipo de pensamento aí, é interessante já começar a parar de reclamar hoje, né, para de reclamar e começa a identificar quais são as possibilidades de você resolver esse problema, né, de você viver uma outra realidade diferente dessa que você está vivendo, né, porque reclamar em si não vai resolver o seu problema e tacar pedra realmente naquilo que as outras pessoas fazem pra poder ajudar realmente quem quer emigrar, quem quer sair do Brasil, quem quer morar fora, também não vai te ajudar em nada, né, você tacando essas pedras vai estar talvez até ajudando essas pessoas a construir aí sua escada pra poder chegar realmente no Canadá, chegar onde elas quiserem viver. e você vai estar aqui reclamando e achando tudo ruim, achando tudo errado e no máximo que você vai conseguir aí reclamando e falando mal das pessoas é uma frustração que só vai acabar no momento em que você parar de reclamar e parar de apedrejar realmente o trabalho das outras pessoas, né. e pra finalizar aí o nosso desabafo aqui de hoje o ponto que eu queria deixar aqui é que a gente não vai encontrar aí consultores, né, de imigração porque eu pessoalmente não sou um consultor que tenho todo o conhecimento sobre imigração canadense e nos grupos também de imigração nos blogs, nos outros canais essas pessoas elas também não são consultores essas pessoas só são pessoas como eu e você que simplesmente buscaram conquistar esse sonho buscaram as informações, pesquisaram correram atrás bateram cabeça muitas vezes pra poder realmente encontrar aquela informação que elas estavam procurando e a gente realmente não vai encontrar aí na internet ou sei lá onde quer que seja um consultor de imigração que esteja ali disposto a pegar na nossa mão e levar você a todos os caminhos e te tirar de todos os problemas de todas as dificuldades e você só vai falar assim eu quero ir pro Canadá e essa pessoa vai correr atrás de tudo pra você e você só vai precisar arrumar sua mala e pegar seu passaporte e embarcar no avião e ir embora não é assim você não vai ter esse tipo de coisa você não vai ter esse tipo de realidade você vai ter que correr atrás você não vai encontrar tudo mastigado novamente você não vai encontrar um consultor pra te ajudar e nada que eu possa dizer aqui ou que outras pessoas possam dizer aí na internet de forma geral com relação a vida realmente no Canadá o processo de imigração canadense morar fora do Brasil nada do que dizemos é verdade absoluta a gente não sabe de todas as coisas pelo contrário a gente tá trocando informações assim como vocês a gente tá aprendendo coisas novas e querendo viver outras realidades assim como vocês mas se você ou alguém que você conhece aí realmente pensa dessa forma de querer encontrar todas as informações possíveis da melhor forma possível sem ter que correr atrás realmente do detalhe eu sugiro que não assista realmente os meus vídeos porque os meus vídeos não vão te pegar pelas mãos e levar você a emigrar pro Canadá vão te auxiliar a te mostrar qual é o caminho a ser seguido qual é os passos que você precisa seguir pra poder aprender pra você obter as informações necessárias pra você conquistar o seu objetivo mas só isso quem vai tomar ação quem vai realizar e viver aquilo ali é você eu não tenho como fazer isso por vocês infelizmente beleza? e com o desabafo feito aí eu torço de verdade de coração aí pra todas as pessoas que com bastante humildade estão correndo atrás todos os dias pra poder conquistar esse objetivo seja aqueles que ainda estão antes do processo de imigração que estão correndo atrás de obter diploma obter conhecimento experiência conhecimento de idiomas enfim todas essas pessoas que estão no pré-processo também as pessoas que já estão no processo de imigração e também as pessoas que já estão aí vivendo a imigração de fato já estão morando nesse novo país seja o Canadá ou qualquer outro país do mundo que vocês realmente conquistem tudo aquilo que vocês buscavam que vocês conquistem muito mais do que vocês imaginavam ser possível e realmente torço pelo sucesso de cada um de vocês porque eu tenho certeza que se vocês chegaram onde chegaram se vocês realmente tem esse objetivo de viver uma vida melhor é porque vocês decidiram não reclamar porque vocês decidiram realmente não olhar pro problema simplesmente mas tomar uma ação pra poder viver algo diferente então eu realmente torço pelo seu sucesso e te parabenizo por ser um guerreiro aí de estar querendo viver uma realidade melhor tanto pra você quanto pra sua família quanto pras pessoas ao seu redor beleza? então é isso eu espero que vocês tenham curtido mais uma vez o vídeo de hoje se curtiram dá uma passadinha aqui embaixo curte o vídeo se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhuma dica a respeito de imigração canadense que eu venho falando bastante aqui no canal e dá uma olhada também aqui nos vídeos na lateral pra você conferir várias outras dicas que eu deixei aí nos vídeos anteriores e é isso eu vejo vocês na próxima valeu!